Outro benefício do jejum intermitente, você dá um espaço para o seu intestino reparar. Lembra que na autoimune existe buraco no seu intestino, o seu intestino que deveria ser bem juntinho um do outro, fica buracado. Isso é fato que isso está acontecendo, é causa e sustentação para o mecanismo de autoimunidade. Ter essas fendas, esses buracos intestinais. Então, quando você come muitas vezes ao dia, seis, sete vezes ao dia, tem comida chegando no seu intestino o tempo inteiro. Agora, quando você fica com menos refeições durante o dia, você dá um tempo para ocorrer a cicatrização intestinal. Então, você está tirando alimentos inflamatórios que estão favorecendo nessa cicatrização intestinal, que não estão favorecendo esses buracos que estão sendo cavados no seu intestino. E também você está favorecendo. Eu gosto de falar como se fosse um piso. Você fez uma reforma na sua casa e você vai assentar um piso, um azulejo. Você passa cimento ali. Você passa cimento e aí você assenta aquele azulejo. Você não pode começar a pisar em cima, assim, logo depois que você assenta esses buracos. Você precisa esperar secar. Então, com o intestino é assim. Se você não para de comer um pouco, se você come com frequência, com muita frequência, você não espera ele ficar apresado. Ele não tem espaço para isso. Ele não tem tempo de secagem.